Já sei ver, já quero andar Com paribas de antopais E peios de várias cores Campo Guiri e Campo Cais Fiz lenha de palveira De mangueira e da vial Fiz lenha de palveira De mangueira e da vial Serra, serra, serrador Amada virou Bateira, virou lenha pra fogueira Virou campo, virou vasco Vem seus galhos, ninguém mais pousou Virou campo, virou vasco Vem seus galhos, ninguém mais pousou Ela é fábrica de sombras Pro canto do inato É mais forte do que eu É mais fraca do que tu Serra, 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 serrador Obrigado 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 Obrigado